É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior de São Paulo. Zé, você acredita que ainda tem gente que pergunta de onde eu sou? Nossa senhora! No Instagram, vou ter que fazer vídeo de falar de Paula Franca, São Paulo, que aí o pessoal vai ver. Mas pessoal, o Paulão, ó, estamos montando ele. E faltava uma última coisinha, né Zé? Faltava pra gente terminar a lata dele. E é o que vocês vão ver nesse vídeo, tá certo pessoal? Espero que vocês curtam o vídeo, aí se curtiu o vídeo tem que fazer, né? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar o like e seguir a gente lá no Instagram pra não perder as novidades do canal. E não esquece hein galera, mão na lata! E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Não, 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 não. Se inscreva. 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 Se inscreva.